Música Você tá vendo aquela mulher que vai indo ali Ela não quer, ela não quer saber de mim É isso aí, Adonina Barbosa, grande garoto, frequentou muito MTV, né, Thiago? Você sabia disso, cara? Ah, rapaz, eu não sabia de nada, ainda bem que eu não tenho cabeça Exatamente, é uma grande declaração sua, Thiago Ó, o violão é teu, viu, meu querido? Manda ver, toca o que você quiser, o que você bem achar Enquanto isso, eu vou ler o e-mail que você mandou pra gente aqui no Marcelo.adne.com.br Ajudando a gente a construir esse programa tão pernóstico, tão construtivo Esse programa que nos inspira a poesia Esse programa que nos inspira a dizer Que a amizade é a coisa mais preciosa do mundo A amizade é o amigo A amizade é companhia A amizade não é noite, é dia A amizade é luz, é querer A amizade, eu... Certa aí, apresenta o programa logo Desculpa, eu me empolgo, mas eu vou levar de poesia, eu fico um pouco empolgado O e-mail que nos chega aqui é um e-mail muito louco, bicho Que eu, inclusive, perdi Não, perdi não, ele tá aqui Shalom, Marcelo Kiaba Adorei o programa Que teve Israel como tema Foi muito engraçado Eu dei um rolé ali por Tel Aviv, Jerusalém E aí eu mandei umas fotos pra vocês Vamos ver as fotos que ela mandou Olha aí Rapaz, primeiro chegando no aeroporto Mini hang e luz Uhul, lá em Jerusalém, ó Que isso No hotel E ela acaba Olha, ele tá no show do Radiohead em Roma Opa, show do Radiohead, que maneira Então, que impressionante Muito obrigado pelo seu e-mail Muito legal Toca o Radiohead Isso, é Radiohead? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o e-mail do Ralph Becker, de São Paulo Beleza, Adilene Eu sempre vi até o programa na madrugada, mas agora não passa mais Cadê você pra animar a minha insônia? Insônia é uma coisa triste Madrugada é uma coisa triste Tão triste quanto o Kiabo cantando isso, né? Realmente tá triste isso Madrugada você liga a televisão, tá aquela barra de cor, assim Madrugada você quer uma companhia Você zapeia a televisão, só tem reprise Aquele barueri, ponte preta, passando VT Só tem pastor na televisão Fazendo stand-up comedy Que pastor gosta de fazer isso Olha, realmente é uma tristeza O negócio de madrugada, né? Ah, mas a madrugada é uma coisa de louco Mas eu te digo uma coisa A madrugada tem, 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 tem Tem coisa secreta A madrugada tem coisa secreta A madrugada é a morada do covarde Ou não? Quem é essa? Eu gosto muito da madrugada e eu sou um pouco covarde Então acho que é a morada do covarde Quem não se deprecia assim na frente dos outros, rapaz? Que é isso? Desculpa, é, por trás eu deprecia Tem profissões noturnas, né? Tipo, porteiro noturno Que é o cara que você tem que bater dez vezes porque ele tá assim Fica lá dormindo lá e não abre a porta pra gente, né? Ó, seu Marcelo, entra aí, seu Marcelo Basta Deus Aí tu entra no elevador de novo Que aí é perigoso Porque o porteiro noturno é assaltado Né? Ah, verdade É uma coisa complicada Temos também, por que não, aquele cara que vende chiclete no banheiro da balada Lembra disso, cara, assim, não é? Ah, vai ser bom, né? Por isso, né? A gente fica lá fedendo o seu mijo, cheirando o seu mijo ali dentro do banheiro Que outras profissões tem ano aí? O taxista, né? Uma profissão bem noturna também, né? Ué, tem galera que trabalha na MTV de noite aí A galera que faz as edições e tal Isso, as edições e tal A madrugada também é a morada do drogado, muitas vezes, né? Ah, é verdade Maldito esse drogado Maldito esse drogado Agora, aquela coisa, né? Todo mundo marca a coisa à noite Você vai com a mulherzinha sempre de noite, né? Você vai marcar, pô, tipo, porra, vamos sair, vamos fazer um negócio À meia-noite a gente se encontra Tipo, vamos tomar um café da manhã aí, gatinho Imagina, imagina Eu vou te encontrar, pô, me encontra na padaria às sete e meia Cara, marquei mó gata, meu irmão Amanhã na padaria, vamos tomar café junto Ah, comer uma trufa ali nas padarias As pessoas não transam de dia, assim, de manhã Tipo, tá na padaria tomando um café Tudo bem? Posso te pagar um pão de queijo? E um quarto de motel Ah, vambora, então Ah, por que que é tudo na madrugada, na madrugada, na madrugada? Não, pô Mas você não sabe de nada, pô Os casais que se casam ali há muito tempo Ali, cada um tem o seu trabalho É isso que rola, pô O amante ali rola ali de manhã Nas horas, né? É, e fale por si mesmo, né, que é? Por favor Agora, vou perguntar pra você que tá nos assistindo aí Qual é o seu programa pra hoje, à noite? Hoje à noite eu vou pra aula e vou tomar uma cerveja depois Nada, eu vou ficar no computador Hoje é aniversário de uma amiga e eu vou jantar com ela Porque não tem nada pra fazer Meu namorado não tá aqui, então Sobrei A gente vai pra balada Hoje à noite eu tenho um curso pra fazer lá na USP Eu vou dançar muito Então, hoje eu vou no show do meu primo Quem quiser tá convidada no Itaim Hoje eu vou fazer nada, eu vou estudar só Se pá, à noite eu vou sair com os amigos meus Porque eu vou ser estudante e não dá pra ficar saindo sempre O que eu vou fazer hoje à noite eu vou fazer o sexo selvagem, velho Hoje à noite eu vou terminar um trabalho da faculdade E vou estudar pra uma prova que eu tenho amanhã Vou sair com meu namorado Depois provavelmente beber em casa com a galera Vou viajar, vou pro interior, pegar uma balada por lá Hoje eu vou encontrar o Quiabo Ele marcou comigo o dente no cinema E aí, que história é essa? Quer me comprometer aí, meu filho? O que é isso? Olha, marcou de ir no cinema? Ah, não pode contar pros outros não Ah, meu Deus Cinema às sete e meia da manhã Pô, vai ver minha peça de teatro, é muito legal Às oito e quinze da manhã Não dá, né? Com aquele striptease, aquela casa de strip Olá, aqui o strip morning show Olha aí a gatinha Seiliane Olha Seiliane, agora vai tirar Vai tirar o Sutiã Agora vai Seiliane, tira a ramela Ela tá tirando a ramela A Seiliane Agora atenção, quem entrar no morning night strip show Ganha de graça um pingado de café com leite O leite é por nossa conta Enfim Agora assim, depois dessa baixaria toda Apenas leram um e-mail que nos chega da Liliane Abranches de São Paulo Ela diz o seguinte Marcelo tem uma foto em anexo do José Serra E eu queria perguntar pra você O José Serra é gótico? Vamos ver a foto do José Serra? Olha, realmente O José Serra tem um olho ali meio emo É, deve ser fã do Robert Smith Do The Cure Me lembra um pouco aquele personagem do Eddie Johnson na novela Ele fazia um gótico Lembra que o Eddie Johnson fazia um gótico? Lembra? O Eddie Johnson tem uma pinta É artista A Angélica tem uma pinta Também é artista, não é verdade? O Clodovil dava pinta Enfim E o Quiago tem uma pinta também Ah, rapaz, você não vai... Não, vamos mostrar a pinta do Quiago Mostra a pinta Vai, Quiago Dá um close da pinta Vai, rápido Dá um close nessa pinta Ai, 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 ai Cadê, cadê? Chega, chega Meu Deus do céu Chega, senão o pessoal em casa vai vomitar Chega, senão o pessoal em casa vai cair Daqui a pouco a gente volta depois do próximo bloco, tá bom? Tem um ditado que diz Não sei se é inglês ou português Só sei que o ditado diz Quem faz uma, faz duas, faz três Tchau, tchau.